Música Quebramos o Lucifer, o demônio não aguentou Tacar de morro do engenho, conjunto ferra ferrou Parece terremoto, faz o baile tremer Tacar de morro do engenho, o terror do lado bem Música Parece terremoto, faz o baile tremer Música Tacar de morro do engenho, o terror do lado bem Música Quebramos o Lucifer, o demônio não aguentou Tacar de morro do engenho, conjunto ferra ferrou Parece terremoto, faz o baile tremer Tacar de morro do engenho, o terror do lado bem Música Tacar de morro do engenho, conjunto ferra ferrou Música Parece terremoto, faz o baile tremer Música Música Quebramos o Lucifer, o demônio não aguentou Tacar de morro do engenho, conjunto ferra ferrou Música Parece terremoto, faz o baile tremer Tacar de morro do engenho, o terror do lado bem Música 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 Música